O que a gente comentou, né, Diego? É uma provocação, o Guilherme Boulos provocou o Marçal exatamente por conta do papel que o Marçal está desempenhando neste momento, né? Não há muita gente que acredita que o Marçal vai levar a candidatura até o final. Ele pode até levar, mas neste momento não há muita gente que acredita que ele pode levar. Ele está querendo capitalizar a imagem dele neste momento junto ao eleitorado mais à direita, né? Esperando, eventualmente, que o prefeito Ricardo Nunes tropece, o que também é difícil porque ele tem o controle da máquina, está se faltando até o céu em São Paulo, né? Então, tem o controle da máquina, então, o fato é que ele está esperando com tropeço, né? Que faça com que o bolsonarismo caia e caia no colo dele. É uma ação difícil, é um movimento difícil que aconteça. Mas, como prêmio de consolação, ele pode ganhar mais visibilidade, já está ganhando visibilidade que pode ajudar a eleição na Câmara em 2026, né? No Paulo Marçal em 2026. Ou mesmo ao Senado, são duas vagas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que vai ajudando visibilidade, inclusive, para ele poder vender os cursos dele e tudo isso mais. E, por outro lado, serve para que, como a gente estava comentando, o bolsonarismo empurre o Ricardo Nunes para onde ele quer ser empurrado. Você tem o Paulo Marçal como um fator de constrangimento para o Nunes, o Nunes mesmo. O Boulos criticou o Marçal, mas o Nunes também já criticou o Marçal. Então, ele criticou, falou que achava que essa candidatura não iria para frente, né? Tudo isso mais, exatamente porque ele sabe que o Marçal está sendo usado pelo bolsonarismo, pela ultradireita, para empurrá-lo para onde ele quer. Lembrando, como ele estava falando, o Lula tem 45% de pessoas que não votariam nele de jeito nenhum em São Paulo. E o Bolsonaro, 61%. Na eleição de 2022, o Tarcísio e o Bolsonaro ganharam o estado de São Paulo, mas perderam na capital. Perderam na capital tanto para o Lula quanto para o Haddad, exatamente por conta de uma característica. A capital é mais progressista que o interior de São Paulo. Então, vamos ver, aí o Nunes fica naquela. O Nunes não quer desagradar o eleitor mais centro ou progressista, mas, ao mesmo tempo, ele não quer também desagradar Bolsonaro, exatamente, porque ele precisa desse piso de votos do bolsonarismo em São Paulo e precisa que um candidato como o Marçal se disputar, dispute como uma, digamos, um auxiliar, uma linha auxiliar da sua campanha, como um candidato padre, como foi o Kelman. Ou seja, que esteja lá para atacar Boulos, atacar Tabata Amaral, atacar outras pessoas e proteger o prefeito. Então, essa seria, para o prefeito, seria, na verdade, a melhor situação caso ele saísse, ou seja, o Marçal como linha auxiliar da sua campanha. Exatamente. Exatamente.